Roberto Batista de Paula Filho nasceu em São Paulo, no dia 3 de setembro de 1952. Mais conhecido como Roberto Bacuri ou simplesmente Bacuri. É um ex-jogador brasileiro que jogava como volante. É o 14º maior artilheiro do Paysandu, com 78 gols, chegando a estar entre os 10 primeiros. Destacou-se exatamente pelo número alto de gols para sua posição, mais recuada, além de um futebol vistoso no meio campo. Foi o grande ídolo do clube ao longo da década de 1970. Formado nas categorias de base da portuguesa, subiu rapidamente ao time de aspirantes, sendo campeão estadual da categoria em 1973. Porém, não conseguia ser promovido à equipe adulta, cujo forte elenco venceria o estadual de 1973, o terceiro e último da história da Lusa. Roberto chegou a receber propostas do futebol francês, não efetivadas sob promessa de que logo teria oportunidades no elenco principal. Elas não vieram e o jogador foi emprestado inicialmente ao operário de Campo Grande, ainda em 1973. Em 1974, o Paysandu passou a ser treinado pelo paulista João Avelino, que recomendou a contratação da promessa rubro verde. Foi o próprio Avelino quem criou-lhe o apelido de Bacuri, fruta típica do Pará, para Roberto. O empréstimo de Bacuri visaria apenas o Brasileirão de 1974, onde destacou-se na Boa Campanha ao Viazul, encerrada já na fase semifinal. Uma das partidas mais recordadas da campanha nacional foi justamente um clássico repá, encerrando em 0x0 no estádio rival. Bacuri agradou no novo clube e terminou adquirido em definitivo, participando também do estadual daquele ano, realizado no segundo semestre. Em 31 de março de 1976, o Paysandu encerrou um tabu ao vencer o remo por 3x1 no estádio remista, com Bacuri marcando dois gols na partida da Taça Cidade de Belém. O jogo foi marcado por confusões e expulsões de jogadores de ambos os times. Com essa vitória, o Paysandu conquistou o torneio de forma invicta. A equipe continuou sua série de clássicos invictos, vencendo cinco partidas subsequentes. Em um desses clássicos, o Paysandu ganhou um amistoso contra o remo com um gol contra, originado de um manse curioso em que a bola rebateu em Bacuri e depois no adversário a Derson, resultando em um gol nos últimos minutos. Bacuri explicou que seus gols não eram resultado de sorte, mas sim de boa forma física e persistência. Bacuri também teve destaque na seleção paraense, marcando um gol em uma vitória por 2x0 sobre a seleção amazonense. O Paysandu continuou com sucesso, conquistando o Campeonato Estadual de 1976 de forma invicta, e Bacuri contribuiu com gols decisivos nos clássicos repá contra o remo e também contra a tuna. Em 1979, Bacuri marcou três gols em uma partida do Brasileirão, tornando-se o primeiro jogador do Paysandu a realizar essa façanha. Ele teve uma contribuição significativa na campanha do time nesse ano, marcando 17 gols, enquanto o veterano Dário marcou 16 gols. Apesar disso, o Paysandu acabou sendo derrotado na final pelo remo, o que gerou críticas ao desempenho de Bacuri. No ano de 1980, Bacuri, até então não oficialmente profissionalizado, deixou o Paysandu, onde era um dos destaques apesar de receber remuneração apenas por luvas. Ele se transferiu para o Ceará e finalmente se tornou um jogador profissional. Participou do Brasileirão desse ano pelo Ceará, marcando um gol no empate com o São Paulo. No segundo semestre, jogou pelo América de Natal no Campeonato Potiguar, conquistando o título. No Campeonato Paraense de 1980, a Tuna Luso estava em vantagem ao vencer os dois primeiros turnos, enquanto o Paysandu passava por mudanças frequentes de treinador. Bacuri retornou ao Paysandu no terceiro turno, após ter se profissionalizado, e ajudou a equipe a vencer o turno com antecipação, embora tenha marcado apenas um gol durante a campanha. O Paysandu conquistou o título ao vencer a Tuna nas finais. No ano seguinte, em 1981, Bacuri aceitou uma oferta para jogar pelo Itabuna na Taça de Prata do Brasileirão, mas enfrentou problemas com salários atrasados. Ele voltou ao Paysandu, mas o novo treinador exigiu que Bacuri fizesse testes, o que ele recusou. Como o clube não concordou em vender seu passe ao rival Remo, Bacuri optou por encerrar prematuramente sua carreira. Ele não pôde participar da conquista do título paraense desse ano pelo Paysandu. Após sua aposentadoria, Bacuri se afastou do mundo do futebol e foi viver em Bragança, no interior paraense, onde gerenciou uma pizzaria e foi auxiliar técnico na equipe do Bragantino local. Ele permanece como o 14º maior artilheiro do Paysandu, com 78 gols. Embora tenha sido o nono maior no momento de sua aposentadoria, foi posteriormente superado por outros jogadores, como Cabinhos, Zé Augusto, Edil Iglander, Robigol e seu ex-colega patrulheiro. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! E até a próxima!